E aí o meu desempenho é melhor. Parece brincadeira, mas não é, não. Vamos lá. Então, hoje, nós vamos falar de algo que eu venho falando desde o início da nossa disciplina, que, sinceramente, eu acho que é uma... a principal, não é uma, a principal motivação ou o principal motivo da gente falar de psicologia aplicada à odontologia. Tem outros dois, que eu já falei para vocês, que é a questão do envolvimento, da motivação do paciente para comportamentos de saúde bucal. Tem a questão de mercadológica, né, de garantir a sua clientela, que eu acho que se você tiver determinadas posturas, você se sai melhor nessa área também. Mas, sem dúvida nenhuma, a área de maior impacto para você, enquanto profissional, será relacionada aos pacientes que têm medo de dentista. tudo que nós falamos desde a primeira aula tem a ver com isso. Tem uma aplicação direta no paciente que tem medo e ansiedade ao tratamento odontológico. Vocês vão ver isso a cada slide, a cada temática que a gente for desenvolvendo nessa aula, você vai perceber que, de fato, a gente já falou alguma coisa a respeito disso. Agora a gente vai reunir algumas informações que são mais diretas e especificamente ligadas ao paciente com medo de dentista, para que a gente tenha uma visão mais estruturada. Isso tudo só para facilitar o estudo disso. Só para facilitar uma organização mental, porque todas essas coisas estão, de certa forma, interligadas, interrelacionadas. A primeira coisa que eu vou fazer é diferenciar medo e ansiedade. Eu vou passar um texto para vocês. Nesse texto está mais detalhado essa diferença. Nessa aula, nesse momento da aula, eu vou dar uma diferenciação, digamos assim, mais grosseira, mais simples, em linhas gerais, o que é que diferencia o medo de ansiedade. E, para isso, eu vou fazer uma analogia com a diferença de fuga e esquiva, que a gente viu recentemente nas aulas de princípios de análise de comportamento. Porque o medo e a ansiedade, de certa forma, a diferença principal entre eles tem a ver com a diferença de fuga e esquiva. Por quê? Na fuga e esquiva, o que diferencia é que, no caso da fuga, o indivíduo já está diante do estímulo aversivo, e no caso da esquiva, ele não está diante do estímulo aversivo. Ele tem uma previsão de se encontrar com o estímulo aversivo. Medo e a ansiedade têm uma coisa parecida, que é, medo é uma reação, um sentimento, e uma reação do organismo perante algo que já está diante da pessoa. E a ansiedade é um sentimento, é uma reação de antecipação de algo que ainda vai acontecer. Uma antecipação apreensiva, digamos assim. Certo. Dito isso, é importante eu dizer para vocês que quando eu falo que quando já está diante do elemento que é temido, daquilo que a pessoa tem medo, que é medo que está ali, eu estou querendo dizer que é predominantemente medo. Tem um pouquinho de ansiedade. E a pessoa antecipadamente sente ansiedade, mas é predominantemente ansiedade. Tem um pouquinho de medo também. O medo é aquela preparação mais imediata, aquela descarga de adrenalina que desencadeia aquela reação, aquela resposta de luta ou fuga. Lembra que vocês viram na fisiologia isso? É uma preparação do indivíduo para ou enfrentar aquela ameaça, ou sair correndo e fugir daquela ameaça. Então, há uma diminuição da irrigação sanguínea periférica, há uma concentração da circulação sanguínea na musculatura esquelética, há um aumento da frequência cardíaca, dilatação pupilar, a pessoa fica pronta para uma reação física ou de enfrentar a luta ou de sair correndo, a fuga. E claro que esse mecanismo todo tem junto com ela respostas emocionais. No caso da ansiedade, como é uma antecipação, a intensidade dessas reações é menor. Então, assim, tem uma descarga de adrenalina? Tem. Mas é uma descarga de adrenalina menor, porque, como a ameaça não está ali na tua frente, você não precisa se sentar com a musculatura no máximo para sair correndo. Mas a nossa mente, a nossa mente é uma coisa muito interessante, a maneira como ela funciona. Se a gente aprende esse funcionamento, a gente pode usar isso a nosso favor. Mas, às vezes, isso acaba prejudicando a pessoa, porque a pessoa que é ansiosa, na verdade, o que ela faz? Ela fica antecipando o que vai acontecer com uma visão, digamos assim, pessimista, imaginando que as coisas vão dar errado. Por essa definição de ansiedade que eu estou dando, tá? No dia a dia, as pessoas usam a palavra ansiedade para coisas positivas também. Tipo assim, ah, eu estou ansioso para minha festa de aniversário amanhã, que é uma coisa boa que vai acontecer. Mas, dentro deste conceito que a gente está estudando, vinculado ao medo e a essa apreensão, a ansiedade, nesse contexto estudado, é sempre uma coisa negativa. É sempre uma visão pessimista de algo que vai ainda acontecer e que gera na pessoa um sentimento desconfortável. às vezes a pessoa fica com uma dor assim no estômago, às vezes com uma certa tremedeira, às vezes com algum disparo no coração, o coração aumenta a frequência e depois volta ao normal. Pessoas, vocês já ouviram falar, né, de crise do pânico, ou algumas pessoas que têm uma ansiedade generalizada ou vinculada a outras situações que não odontológicas, talvez alguns de vocês tenham isso, às vezes a pessoa é muito ansiosa com prova. Então, isso gera na pessoa um desconforto. No caso do dentista, a pessoa às vezes passa a semana que antecede a consulta com falta de apetite, dormindo mal à noite, com um desconforto diário, ela começa a ficar, atrapalha até o trabalho da pessoa, o estudo, ela não consegue se concentrar por causa desse sentimento apreensivo em relação à consulta odontológica que ela vai ter. Em alguns casos, faz com que a pessoa inclusive desmarque a consulta, comportamento de esquiva. Então, nós precisamos entender isso. Agora, eu falei, né, mesmo antes da consulta, tem um pouquinho de medo. Por quê? Porque tudo que aquilo que a nossa mente imagina, se eu fico imaginando agora, vamos supor, na turma passada teve um aluno que falou que ele tem medo, mas um medo exagerado de gafanhoto. Então, uma pessoa que tem medo de gafanhoto, se eu falar para ela assim, feche os olhos, imagine que tem um gafanhoto enorme, daqueles verdes, tamanho de um passarinho, assim, como aparece de vez em quando está aí na sua frente. Ele está aí na sua frente, imagina ele. Com certeza, se eu estiver medindo a frequência cardíaca dessa pessoa, o coração dele vai disparar só de imaginar isso. Como se o gafanhoto estivesse, de fato, na frente dele. Quem tem medos assim, que estão aí, de vocês que estão me ouvindo, vocês sabem que é desse jeito que funciona. Por quê? Porque aquilo que você imagina para a sua mente é como se já estivesse ali. Então, por isso que no momento predominante de ansiedade, também tem um pouquinho de reação de medo. Porque como a mente está imaginando aquilo, o nosso cérebro tem a impressão que aquilo realmente já está acontecendo. Mas, como não está, o que predomina ali é a ansiedade. A mesma coisa no momento do medo. No momento que a pessoa já está no consultório, ele já está ali envolvido naquele negócio que ele tem medo, né? Beleza. Mas, ele fica imaginando o que vai acontecer em seguida. O que vai acontecer daqui 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e começa a imaginar que vai dar errado alguma coisa. Esse sentimento de antecipação é um pouquinho de ansiedade também que ele está sentindo. Então, é importante a gente entender que medo e ansiedade se misturam. Tanto é que quando eu vou falar assim para vocês, eu vou usar a expressão medo de dentista. mas vocês já ficam sabendo que quando eu digo isso, eu estou falando disso, dessa mistura de medo e ansiedade que quando a pessoa não está ainda no consultório, é predominantemente ansiedade. Quando a pessoa já está no consultório, é predominantemente o medo. Professor, mas o que é essa fobia que o pessoal fala? Fobia, pessoal, é quando esse medo, essa ansiedade, chegam no extremo e que começa a interferir na vida da pessoa como um todo. Então, é a pessoa que às vezes, por exemplo, vou usar o exemplo da pessoa que tem medo de gafanhoto. Tem pessoas que desenvolvem o medo de gafanhoto que chega no extremo que ela não sai mais de casa porque ela tem medo de encontrar um gafanhoto. mesmo que racionalmente não se justifique isso, né? Eu vou parar. Qual é a probabilidade de eu encontrar um gafanhoto na rua? Então, a pessoa começa a limitar a vida dela por conta desse medo que é extremo. A fobia é um transtorno que precisa de um auxílio de um profissional de saúde mental, seja psicólogo, seja psiquiatra. Então, se você se depara com um paciente que tem medo extremo assim de dentista que inclusive ele não para de comer que você percebe que está fora do controle que não é uma coisa assim que é só um medo grande é envolve a vida da pessoa como um todo. Então, você pode recomendar que a pessoa busque um auxílio também profissional. Nós costumamos falar de um espectro de medo e ansiedade que é esse que vocês estão vendo representados nessa barra em que a gente sai de um extremo de nenhum medo que é bem poucas pessoas que não tem nenhum medo e vai para um extremo de fobia que são essas pessoas em que o medo já se tornou um problema geral de saúde e que às vezes faz com que a pessoa tenha medidas que chegam a ser absurdas. Eu vou mostrar algumas delas aqui na aula. Então, essa é uma pequena porção da população. Se eu perguntar aqui para a turma tem alguém aqui que não tem nenhum medo eu não sei se vai ter alguém aqui porque nenhum medo significa o seguinte imagina aí nenhum medo de dentista é a pessoa que vai no dentista deita lá na cadeira deixa acontecer todas as coisas do mesmo jeito que vai na cozinha pega um copo d'água e bebe. Então, nenhuma hora tem uma apreensão na hora de tomar anestesia está de boa não está nem aí não sei vocês eu não sou assim eu não deixo de marcar dentista eu não deixo de ir eu não deixo de fazer tudo o que precisar fazer mas tem algumas coisas ali que vão me incomodar que vão me deixar em alguns segundos alguns minutos um pouco tenso né? Mas são coisas que não me atrapalham na vida não prejudicam a minha frequência no consultório odontológico mas eu não posso dizer que eu não tenho nenhum medo então são poucas pessoas que estão nesse extremo assim como são poucas pessoas que estão neste outro extremo a maioria das pessoas tem aquilo que a gente pode considerar como medo e ansiedade normal que é isso que eu dei o meu exemplo aí né? é a pessoa que obviamente sente uma tensão medo uma ansiedade mas que isso não impede a pessoa de viver normalmente se eu tiver uma consulta odontológica eu não deixo de me alimentar eu não eu consigo me concentrar para estudar para fazer meu trabalho eu durmo bem a noite não interfere na minha vida as pessoas a faixa da população que requer uma atenção profissional nossa é esta próxima faixa as pessoas que tem aquilo que a gente vai chamar de um medo prejudicial são as pessoas que desmarcam consultas odontológicas ficam adiando às vezes por anos de ir num consultório é a pessoa que quando marca uma consulta ela perde o apetite começa a ter palpitação durante o dia não consegue se concentrar com as coisas que tem que fazer dorme mal à noite às vezes uma semana antes eu conheci muita gente assim porque afinal é uma área que eu acabei estudando e recebia muitas pessoas com problemas desse tipo mas vocês precisam saber que realmente existem muitas pessoas os levantamentos epidemiológicos feitos nas populações sobre medo de dentista apontam entre 25 e 30% da população com esse medo prejudicial gente para para pensar aí na sua cidade eu não sei qual é a sua cidade se é Juazeiro se é Barbária se é O Crato se é Brejo Santos se é Missão Velha enfim pega a população da sua cidade aí população de 100 mil habitantes 30 mil habitantes dessa cidade tem um medo prejudicial de dentista 30 mil pessoas não marcam consulta com frequência quando marcam passam mal já antes de ir para o dentista já está sofrendo quando vai quando chega aí é terrível para ela estar ali sentado naquela cadeira e se submetendo aos procedimentos 30 mil pessoas numa cidade de 100 mil é muita gente eu acho que eu comentei com vocês lá no começo da disciplina que a minha opinião sobre o que vai fazer de você um dentista de sucesso assim em termos de do seu consultório ser um consultório rentável não que isso seja o único sinal de sucesso mas eu considero que um consultório rentável é aquele que o paciente entra e que ele nunca mais quer trocar de dentista ah é importante você fazer um marketing para chamar paciente novo para o seu consultório é mas se você mais do que se preocupar em trazer as pessoas você se preocupar de que as pessoas que vierem nunca mais queiram sair você ao longo dos anos garante uma clientela que além de ser uma clientela fiel sua vai ser uma clientela que vai fazer propaganda de você porque aquilo que chama atenção em você no seu atendimento no seu serviço faz com que ela seja um propagandista ela seja um agente de divulgação do seu trabalho a gente sabe que a distribuição entre homens e mulheres é um pouquinho diferente o dobro de mulheres uma a cada três mulheres tem um medo prejudicial de dentista e um a cada seis homens tem um medo prejudicial de dentista agora um fato curioso que os pesquisadores apontam em relação a essa diferença de gênero porque a ferramenta as ferramentas que a gente utiliza para medir medo de dentista são ferramentas de autodeclaração são questionários tem algumas perguntas que a pessoa tem que responder e culturalmente na grande maioria dos países o homem ele é ele é criado para não demonstrar medo diferente das mulheres então os pesquisadores explicam essa diferença de gênero que o dobro de mulheres tem medo de dentista como sendo na verdade um dado falseado pela cultura que faz com que o homem não queira declarar que tem medo para todos os efeitos obviamente como o resultado do trabalho aponta que é o dobro de mulheres a gente trabalha com esse dado epidemiológico claro mas é importante a gente saber que entre os homens é muito possível que tenham pessoas que tem medo e um medo inclusive prejudicial e não queiram demonstrar verbalizar admitir isso e é por isso que a gente tem que ter uma boa observação e conhecer sinais de comunicação não verbal que possam sinalizar para nós que a pessoa está com medo um suor excessivo uma palpitação uma respiração muito ofegante em momentos que não se justifica isso a pessoa esfregando muito as mãos ou apertando as mãos assim você vê que você está lá fazendo as coisas e a pessoa está inclusive com a mão esquêmica de tanto que ela está apertando a mão então existem alguns sinais que com o tempo você tem que identificar que são sinais de pessoas que não estão confortáveis não estão à vontade com aquela situação muito bem então nós vimos diferença de medo e ansiedade nós sabemos que 30% da população possuem um medo que é prejudicial desses uma a cada três mulheres uma a cada seis homens e qual é o prejuízo para essas pessoas vamos falar então de algo que é chamado de ciclo vicioso do medo de dentista o que é esse ciclo vicioso do medo de dentista que é descrito aí eu botei alguns trabalhos que citam esse ciclo vicioso mas certamente tem dezenas mais de trabalhos é esse processo imagina aí paciente que tem medo de dentista ele vai evitar ir no tratamento odontológico evitar marcar consultas odontológicas e aí o que que vai fazer uma cavidade de cárie pequena uma classe 1 que eventualmente comece a se desenvolver como ele não vai ao dentista para que o dentista melhore a saúde bucal dele para que o dentista já faça um reparo nesse dente que está comprometido esse problema ele vai se tornando cada vez maior até comprometer a polpa e às vezes por exemplo se transforma num abscesso e aí a pessoa está com tanta dor está com um problema que aí cresce assim inflama e aí ele vai no dentista então imagina assim a pessoa quer evitar o sofrimento de ir no dentista só que daí ela vai adiando 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 se ela tivesse ido no comecinho em 40 45 minutos de uma consulta com um dentista experiente ele fazia aquela classe 1 provavelmente sem muitas complicações sem muito sofrimento sem muita dor rapidinho uma consulta está resolvido mas porque ele foi adiando 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 chegou naquele abscesso aí o que acontece aí quando ele vai ao dentista não vai ser tão simples provavelmente ele vai sofrer anestesia com um paciente com um abscesso é difícil de pegar porque o ambiente é muito ácido e o processo do anestésico acho que vocês lembram disso não pega muito bem o efeito da anestesia não vai ser provavelmente uma situação que vai ser resolvida em uma sessão provavelmente ele vai ter que submeter a mais de uma sessão vai ter que tomar antibiótico tem todo um processo ele vai passar dias sofrendo com aquela situação então isso faz o que isso faz com que ele tenha mais medo e que ele volte a evitar o tratamento odontológico depois que ele resolver esse problema e isso vira um ciclo por isso é chamado de ciclo vicioso do medo de dentista cabe a nós profissionais de odontologia reconhecer que isso existe e tirar a pessoa desse ciclo como com os conhecimentos que a gente vem adquirindo já desde o início do semestre e com algumas técnicas com alguns fatores que a gente precisa manejar para favorecer para diminuir a possibilidade desse medo que essa pessoa tem ser digamos assim estimulado ser reforçado no processo de atendimento então nós vamos ver uma das fotos que eu falei que eu ia mostrar para vocês esse senhor aqui tem tanto medo de dentista esses dentes que ele mostra na mão são dentes que eram dele e que ele extraiu com esse alicate olha que absurdo chega uma pessoa por causa do medo se ele fosse um dentista seria um procedimento muito mais seguro muito mais asséptico muito menos doloroso porque o dentista tem um anestésico que funciona ele prefere ele próprio pegar um alicate e tirar só para não ter que enfrentar o medo dele que é um detalhe importante que eu não falei para vocês eu vou falar agora o medo de dentista ele é um medo peculiar um medo especial porque diferente de outros medos por exemplo a pessoa tem medo de cobra tá medo de cobra pode ser que eu passe a minha vida toda e nunca encontre uma cobra eu não tenho uma cobrança social para que eu enfrente uma cobra agora dentista há uma necessidade há uma expectativa e há uma cobrança social para que você vá no dentista então a pessoa sofre porque ela sabe que mais dia menos dia vai ter que se deparar com aquilo que ela tem muito medo e que se ela não for as pessoas cobram então por exemplo uma mulher casada que tem medo de dentista o marido dela fica cobrando ela escuta você não vai no dentista não você tem que ir no dentista porque o seu dente não sei o que o marido que tem medo de dentista a mulher fica falando escuta mas deixa de frescura eu vou no dentista sempre por que você não vai você está com os dentes tudo podre aí então é um medo que a pessoa tem que faz mal a pessoa ela sofre por ter aquele medo as pessoas que tem medo dentista muitas delas sabem que é um medo desproporcional em relação ao que realmente acontece mas é descontrolado ela não consegue controlar aquilo então ela sofre primeiro por ter o medo e segundo por saber da cobrança que existe socialmente para que ela supere aquele medo então quem é que pode ajudar essa pessoa você eu mas para isso você tem que ter uma dedicação específica de entender esses conceitos que a gente vem falando desde o início do semestre que bem compreendidos vão te auxiliar a desenvolver estratégias não é fazer as coisas de qualquer jeito são estratégias o profissional de saúde é aquele capaz de olhar para uma situação e a partir da ciência tomar decisões a gente esteve falando um pouco disso quando eu fui ontem no laboratório de vocês pessoas tomando decisões baseadas em coisas que não são científicas eu ficar com medo de ir para a clínica porque eu acho ou sei que o meu colega está com covid ou que o meu paciente está com covid peraí você está então ignorando a ciência da proteção individual então a pessoa que às vezes tem medo de dentista ela sabe que o medo dela é irracional que se for ver as pessoas vão no dentista ninguém morre de ir no dentista a maioria das pessoas não reclamam de ir no dentista então ela sabe que o medo dela precisa ser superado mas ela não consegue às vezes superar sozinha então nós precisamos do conhecimento científico de relação pessoal de motivação de análise do comportamento de como funciona condicionamento respondente condicionamento operante para ajudar essa pessoa para isso eu preciso conhecer seis fatores que atuam na etiologia do medo de dentista dois fatores são fatores causais são coisas que provocam o medo de ir mais diretamente os outros quatro são fatores predisponentes são fatores que vão predispor a pessoa a desenvolver o medo dependendo do que ela se encontrar o primeiro fator causal eu já mencionei quando a gente estava estudando o condicionamento é o condicionamento professor mas nós estudamos dois condicionamentos condicionamento respondente condicionamento operante qual dos dois aí é que está um professor chamado motor que é esse que vocês estão vendo o nome dele aí na tela ele desenvolveu uma teoria para explicar a etiologia do medo de dentista como ele chamou a teoria de dois fatores porque ele percebeu que tanto o condicionamento respondente como o condicionamento operante atuam nesse mecanismo do condicionamento então se eu perguntar na prova qual é o mecanismo de ação ou como o condicionamento atua na etiologia do medo de dentista então você tem que me explicar como é que interage o condicionamento respondente e o condicionamento operante que é o que eu vou explicar agora vamos lá condicionamento respondente vai iniciar o medo por meio de emparelhamento de estímulos a pessoa vai no dentista e tem dor sofrimento durante o atendimento então tem um emparelhamento do atendimento odontológico estímulo neutro com um estímulo incondicionado que é dor e sofrimento já repetimos isso algumas vezes aqui então esse emparelhamento cria um reflexo condicionado de medo perante o tratamento odontológico então quando a pessoa então tem uma experiência negativa no consultório odontológico ou lembremos existe a generalização então a experiência da pessoa pode não ter sido diretamente no consultório odontológico ainda assim é o condicionamento respondente que está agindo então o condicionamento respondente atua iniciando o medo pelo emparelhamento de estímulos e esse medo ele é então mantido pelo condicionamento operante por comportamentos de fuga e esquiva porque como a pessoa tem um reflexo de medo ela tem aquela aquela sensação que chega no corpo dela quando ela se imagina no dentista ela começa a evitar ir no dentista comportamento de esquiva quando ela tem um comportamento de esquiva ela é reforçada porque é removido ou evitado o estímulo aversivo isso é o que? reforçamento negativo e aí ela acaba repetindo fuga e esquiva e isso acaba mantendo o medo da pessoa então o condicionamento respondente inicia por emparelhamento de estímulos por experiências negativas no consultório odontológico ou em ambientes semelhantes ao consultório e o condicionamento operante mantém aquele medo por comportamentos contingências de reforçamento negativo fuga e esquiva aí olha só que interessante se a gente parar para pensar nisso a pessoa que está naquele ciclo vicioso é justamente isso que ela está fazendo ela está evitando o consultório se a gente lembrar lá do condicionamento respondente no finalzinho da primeira aula de condicionamento respondente eu falei para vocês que um dos tratamentos uma das técnicas e eu vou falar dela com detalhes mais para frente é a dessensibilização sistemática que basicamente é eu voltar a expor a pessoa aquela situação odontológica sem que haja um emparelhamento de dor e sofrimento eu vou fazer com que a pessoa venha no consultório várias vezes sem emparelhar com dor e sofrimento como é que chama esse processo eu estou colocando em extinção o condicionamento respondente só que para eu fazer isso a pessoa tem que vir para o consultório algumas vezes e se sentir bem a pessoa que está naquele ciclo vicioso ela vem com um tratamento complexo para ser feito e muitas vezes ela sofre de novo então eu tenho que conhecendo tudo isso pensar numa estratégia em que eu consiga fazer a extinção do condicionamento respondente para que essa pessoa consiga vir no consultório com mais frequência cada vez que ela vier mais cada vez que ela vem e se sente bem mais em extinção eu coloco o condicionamento mais eu estou resolvendo o medo da pessoa o segundo fator causal é o aprendizado social é aquilo que a pessoa aprende não porque ela foi no dentista mas de duas formas ou pelas coisas que ela vê no na mídia nos meios de comunicação ou por coisas que ela ouve de outras pessoas então quando o dentista é retratado nos meios de comunicação normalmente é dessa forma aqui um profissional muito sádico uma pessoa que gosta de provocar sofrimento nas outras pessoas ou então por relatos né aquilo eu acho que foi nessa turma que alguém quando a gente estava falando de condicionamento falou assim é mas e quando a mãe fica ameaçando o filho a mãe fica botando medo no filho olha se você não escovar o dente eu vou te levar no dentista ele vai te dar uma injeção desse tamanho isso aí é o que aprendizado social ou o filho ouve o pai a mãe conversando nossa hoje eu fui no dentista sofri tanto para fazer o canal doeu ele teve que dar uma injeção dentro no nervo do meu dente então a pessoa ouve aquilo e já vai criando dentro de si um medo daquela situação ação eu vou te levar